Cuida bem de mim Minha amiga, minha amante, seja sempre assim Me dê amor, me dê carinho e me dê calor Cuida bem de mim, eu te preciso Cuida bem de mim, eu te peço Cuida bem de mim Sem você a minha vida é ruim Sou tão frágil se você está distante Cuida bem de mim, eu te peço Cuida bem de mim Me abrace, me beije, seja sempre assim Minha amiga, companheira e amante Cuida bem de mim Pois eu terei todos cuidados com você Eu serei seu sono leve no amanhecer Em seus lábios serei sempre o seu sorriso Cuida bem de mim Minha amiga, minha amante, seja sempre assim Me dê amor, me dê carinho e me dê calor Cuida bem de mim, eu te peço Cuida bem de mim Eu te peço Cuida bem de mim Sem você a minha vida é ruim Sou tão frágil se você está distante Cuida bem de mim Cuida bem de mim Cuida bem de mim Cuida bem de mim Me abrace, me beije, seja sempre assim Minha amiga, companheira e amante Minha amiga, companheira e amante E um comandante Minha amiga, companheira e amante